Paz. Mateus capítulo 5, versículo 9. Felizes as pessoas que trabalham pela paz, pois Deus as tratará como seus filhos. Você tem gostado do conteúdo que temos postado? Então curta e compartilhe com outras pessoas, para que elas também sejam abençoadas. Bem-aventurados os pacificadores. Você foi chamado para ser mais que um pacifista, mas para ser um pacificador. Isto é, mais do que apenas manter a paz, é trabalhar ativamente para promovê-la. Como você tem respondido ao chamado do mestre em seu meio social, ser cristão não significa ser uma pessoa melhor ou pior do que qualquer outra, e sim ter uma nova cultura. Somos chamados para ser sal e luz na terra, para sermos diferentes neste mundo hostil, onde por qualquer motivo, do mais banal que seja, se inicia um conflito. Abençoados são vocês, que conseguem mostrar que cooperar é melhor que brigar ou competir. Assim, descobrimos nossa real identidade e o lugar que ocupamos na família de Deus. Se você se torna um pacificador de conflitos, você demonstra ao mundo que é um filho de Deus. Se você se torna um pacificador de conflitos, vocêrulnde seusёros. Se você torna um pacificador para questions para ver os senhores. Se você, por aqui, ou seja, se você vai entender oura. Abenço trước o há pouco, é o fino de um pacificador de conflitos. E o tempo vai ter a á praia de des sized situações. E o tempo de conforto de conflitos. O tempo deование, eu recebo Democrats comketter os notificadores. Tchau.